Ai ai, só foi pra foder mesmo Ah, mas depois de... Ah, o que que aconteceu comigo isso ai no Landox? O que que eu faço? Pegou um filho, e o tempo ta acabando Não, comprou um filho, o tempo ta acabando ali Fih, ó Só aperto ali o R E ativo É logo, na hora, não Quando eu não to com o Quando eu não to com o ticket Ah, vou comprar um Ativo de 2 Sempre quando eu vou ai Prende esses peixes ai pra tirar o prejuízo Olha café Olha café Se der ao trabalho Se der ao trabalho A última vez que eu peguei nem tinha café Quase se viu Dois metros e não levantou o peixe Não, isso é pesado Isso ai 200 quilos É distancia É morto Ai ó Deu quanto ai? Ah ta 200 quilos Olha um oi do bicho Esse 17 Pagou O bilhete de uma hora E esses dois bilhetes novos que você comprou Eu sei Em uma hora você farmou 3 ai Ah É É É É É É É É É